A escola, lugar de deveres e direitos, espaço de cidadania e de valores democráticos. Na sua lei de base está expresso que deve ser orientada para o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade. Ironicamente, aqueles que transmitem os valores democráticos não podem eleger diretamente os seus órgãos de gestão. Ironicamente, um diretor escolar pode permanecer no cargo mais tempo que o próprio Presidente da República. A quem é que isto interessa? A ética republicana não será, certamente. Democratizar rende e o que rende é apostar em educação.